Trufe de 6.63 Manel Baixada Trufe de sermento aí, Manel Baixada aí Trufe de sermento aí Trufe de sermento aí Trufe de sermento aí Trufe de sermento aí Manel Baixada, família ET ET tá dando alô aí galera Galera, vai ficar filmando aí que tem pouca gente Pô, esse molde aí tá maluco Pô, ele pô, 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 pô Ele já tá querendo ir, já, chão, quase. Solta mais aí, vô. Solta mais, Manel. Deixa ele lá, deixa ele lá. Abaixa ele aqui, abaixa ele aqui. Já vai, Léo. Vem mais pra cá. Vem cá, Manel, vem cá. Bota ele aqui, ó. Vem com ele, vê se eu puxo aqui. Já vai. Vem, vem andando, vem, 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 vem. Vem mais pra cá, pra ele pegar aí, Léo. Já trabalha aqui, já, né? Já. Já vai, já. Solta, solta, Manel. Deixa ele vim, deixa ele vim. Solta, Manel. Pode soltar. Deixa ele vim, deixa ele vim. Caralho, que sonho é, filho. Não dá daí. Solta mesmo, solta mesmo, Manel. Sai daí, sai daí, sai daí. Isso aí, se não ferrou. Caralho, que sonho é, filho. Cadê? Eu nem fui na bandeira, é ruim. Não tem. Tá, desculpa aí. Voltamos aí, ó, galera. Fica com a gente aí. Tá aí, ó. Esse remeto aí, Manel Baixada. Deu nem tempo de dar uma travadinha, pra ver se ele não derrubar. Se ele sai, derrubar, cara. Não tem tempo de dar uma travadinha. Não tem tempo de dar uma travadinha, cara. Não tem tempo de dar uma travadinha, cara. Não tem tempo de dar uma travadinha. Ele veio, ele veio, ele veio descendo ali, tá. Foi maneiro, maneiro. Só lá em cima, assim. Vai pra gente ir com o fulinho em flama rápido. Eu fiquei com medo da só dar puxada. Ih, que vento é esse ali, que não tinha? Que vento é aquele que não tinha? Eu tô falando, é meia altura aqui. É só aqui, porque só tem uma corretezinha. Eu tô falando, meia altura. Já parou, já parou. É meia altura, essa meia altura aqui que é fogo. Deu nem tempo de falar. Dá uma travadinha pra ver se ele tá lembrando. Ele ainda deu uma esvaziada, depois que ele incorporou, foi embora. Olha, rapaziada, bom dia.